Fala aí, molecada! Beleza? Aqui é o Madaça e eu estou de volta com o Primal Carneji e nasci longe de todo mundo. Estou sentindo que eu vou morrer aqui. Caramba! E eu estou com dois, três inscritos, na verdade. E eles estão por aí. Eu já vi um, na verdade, ali. Vamos matar aqui um Raptor vacilão. Olha o que vem chegando. Ai, errei. Tinha chego pra gente. Olha só o Gideon pulando aí. Que lindo, aparecendo no vídeo. E que saco, eu não estou pegando ninguém. Ai, meu Deus, eu vou morrer. Ele quer me pegar, ele quer me pegar. Ah, era um inscrito meu. O Gideon pulando aqui. Eu estou pegando ninguém. Ai, ai, calma, calma, calma. Olha só, bom que tem dois inscritos do meu time e um contra, né? Porque inscritos geralmente querem matar o... O seu... Seguidor, seu seguidor não, seu... sei lá. Não, não vou pra cá. Ai, meu Deus. Ai, você. Ai, eu vou te matar. Ai, não, não. Corre, menininho, corre, 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 corre. Corre, corre, corre. Ótico, eu fugi. Fugi. E... Olha lá. Vamos pegar aquele ali, Gideon. Seu Gideon. Ele vai ficar sambando na minha frente. E olha só o que aconteceu. Boa, Gideon. Tu me matou. Muito obrigado. Ai, ai, ai. Tudo bem. Vamos lá. E... Tá meio... Tá meio parado aqui. Significa que eu vou morrer aqui. Que vai acabar vindo dinossauro por essas bandas de cá. E... Na verdade, eu tenho que me proteger em algum lugar aqui. Vamos... Pra cá. De casinha em casinha. Chegamos lá. Ó, o Negão já tá aí. Negão... Vou seguir o Negão. O Negão... Tem que me proteger. Olha só o que ele viu. Ah, não. Pensei que ele tinha visto aquele que... Que envenena. Sobe aí, sobe aí, sobe aí. Que aí é um bom lugar. Opa. É... É quem quer aparecer, né? Quem será? Nem vou chutar quem é. Olha lá o Metas. Vamos tentar salvar ele. Vamos tentar salvar ele. Vamos... Ah, eu queria pegar o Velociraptor. Tem um cover pra ele maroto. Sobe aí. Sobe, 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 sobe. Sobe, sobe. Sobe, 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 sobe. Sobe, 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 sobe. Sobe, 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 sobe. Eu vou morrer, tá vendo? Aí. E eu tô com 15 de vida, morte pra mim. Eu estou prevendo a minha morte. E eu tenho que ficar ligeiro pra não tomar tapinhas de ninguém. Venha, venha, venha. Eu acho que já foi marcado. Ai, merda, eu vou morrer agora. Eu não vou morrer. Ah, errei. Ai, caraca. Como esse bicho subiu aqui? Jesus! Tomei uma surra ali Nasceram aqui perto de mim Bora lá Bora por aqui Eles ficaram vivos ali Ah, morreu Nossa, esse Raptor se matou? Não foi impressão Ah, foi só impressão Querem meu corpo Eles estão falando comigo Mas eu estou concentrado aqui Não vou te responder Bora jogar, bora matar Dinossauros Vamos subir aí Eu já te vi Já te vi Todo mundo já te viu Ah, me salva Aí Hum, obrigado Haha, matou Olha só Eu vou morrer Mata ele Eu errei Nossa Meu treco de... Oi Oi, ai, não consigo nem falar Calma ai, ai, consegui Não estava recarregando Olha só que safadeza Peguei ele, será? Peguei ele Peguei ele Você está com... Sniper? Fugiu Fugiu Fugiu, fugiu, fugiu Ah, eu bobeei Joguei a toa Agora estou sem... A redinha, tudo bem Tudo bem porque... Eu vou na pistola mesmo Cadê ele? Cadê ele? Ah, cadê ele? Ah, não consigo Ai, eu destruí Ai, merda, 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 merda Salvou eu, olha só Certo Certo Caramba, esse bicho ai Esta com uma... Tuaiquei um sapo Derejando um sapo Não, eu vou pensar Calma ai, calma ai Vamos tentar dar uma tacada Quem matou... Quem matou? Ai, o bicho tá conseguindo subir aqui Vamos, vamos, vamos Tuaiquei um sapo Vamo, vamo, vamo Ah, salvei. Não, não sou eu. Ah, eu vou morrer agora. Dá pra cá. Dá pra cá. Morri. Acho que eu acertei uma facada na cabeça dele. Ah, não. Ali tem um tirossauro. Vamos pra cá. O meu cachorro tá lá. Rápido. Salvei. Consegui salvar você, índio. Que sorte, índio. De nada, né? Vai ficar parado aí pra morrer. Caramba, velho. Eu salvo o cara e o cara fica parado pra morrer pra um... Pteronodon, ele vai chegar aqui. Como quem não quer nada. Olha lá, pegou. Ah, já era. Eu tenho que cuidar da minha vida. Ah, tem dois. Já era. Já era. Já era. Morri. Mas tudo bem. Vamos aqui. Pegar o Trapper. O Gideon ouvi ele caindo. Teronodon matou ele. Ai, Jesus. Ahá. Errei ainda. Ah, eu vou morrer de tudo quanto é lado. Ahá. Ah, erra. Peguei ele. Ah, me matou. Ah, eu vou pegar o Negão agora. Vamos tentar... Seguir lá. Nossa, eu acertei. Mas morri também. Vamos pegar o índio. Vou pegar o índio. E ele tá aqui do meu lado. Porque ele tá muito afim de morrer. Ih, o cara matou ele. Opa, vamos ficar... Nossa, eu tô... Caraca. Calma aí. Calma aí, que tá perigoso pra cá. Vamos pra lá. Ao contrário desse Tinenossauro. Ai, caramba. Ai, caramba. Vamos pegar no meio do caminho. Ai, aqui. Fica aí. Você também. Agora é só matar. Viu? Salvei, mas... Não tá 100% seguro esse lugar. Ok? Vamos aí. Vamos ajeitar aqui. Bonitinho. Ok, eu não sei onde tá o outro inscrito, mas eu vi ele por aí. Oh, meu Deus. Tá vendo. Tá vendo, tá vendo, tá vendo. Vem mais uma, vem. Acertei. Ah, me pegou. Ah, boa. Olha só. Bicho pulando aí, eu vi. Bicho pulando aí. Tá vendo um Tinenossauro. Só pra morrer. Só pra morrer. Ah, haha. Morreu. Só pra morrer. Dê um assiste. Nossa, o que aconteceu comigo? Safadênio. Eu vou de Pyro agora, então. Bom, galera. Aquele server caiu. Então, eu entrei aqui em outro. Com a galerinha. Vamos só finalizar praticamente. Se acabar, acabou essa aqui. Alguém apareceu aí. Nossa. Tobi. Venha, venha, venha. Hahaha, vem. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Ai, Jesus. Ah, me pegou. Ah, boa, boa. Caraca. Tá pisoteando aqui. Olha o cara voando. Boa, boa. Tem que tomar cuidado aqui. Vamos pra esse trapper aqui. Vamos dar uma olhada em volta. Tá seguro e meu cachorro não cala a boca. Cala a boca. Tá latindo lá fora. Eu tô mandando calar a boca aqui. Aí. Chegamos no Matheus. Aí. Ih, tem um voador, eu acho. Pegou alguém? Pegou ele? Pegou, me pegou. Caraca. Ai, que saco. Nossa senhora. Ih, meu cachorro não para de latir. Caraca. 入ro. Me mola agora que você. Alguém matou ele? Mataram. Ai, que droga. Não, não, assim não Que sacanagem Eu não sabia que acontecia isso, quer dizer, aconteceu naquela hora, mas eu pensei que era bug lá na fase Eu não sabia que acontecia isso direto, pra ser sincero Vamos tomar cuidado aqui, agora a gente já sabe Olha, ele pegou Matei, eu não tinha visto, e acabou aqui Vamos só, só vou esperar começar pra terminar isso aqui Bom, vamos um pouquinho aqui de dinossauro na dox Essa fase aqui é uma fase bem bacana Olha só, olha só, ela não me viu, ela me viu sim Bem na marotagem Já era Que mancada fazer isso É isso que acontece quando você é humano e tá sozinho Muito chato Muito chato mesmo Olha, já morreu um tiranossauro aqui Ele se vingou Vou me vingar da sua vingança Ah, o Gideão passou pra humano, né É o que parece Ah, me pegou, não, não deixa Boa, mas valeu, valeu Não dá pra ser outro tirano Porque tem poucos players Vou aqui de nova raptor mesmo Ai, o que eu fiz? Fiz, cacaiada Fiz errado, fiz errado Me desculpem Bora lá Procurar humanos Para comer-lhe a alma Vamos subir na... Olha Vamos pegar uma carona na T-rex aqui Ai, ai Ai, ai Corre, tiranossauro Calma aí, eu vou pegar ela Onde ela tá? Oi Ai, ai, me matou Puta que pariu Bobeei também Eu queria brincar Tudo bem, eu vou caçar ela Você vai ver Vou direto pra lá Ela nem vai me ver Ela não sabe que eu estou esperto com ela Calma aí, vamos deixar o nosso sangue Nossa estamina carregar aqui Bonitamente Tchau, tchau, tchau Acabou pra você Opa, opa, opa Nossa, acabou minha estamina Ah não, deu uma travadinha Vamos dar uma geral aqui Olhar onde os caras estão aqui Tem mais gente Não Estão tudo aqui mesmo Me comem, me comem O outro vai estar esperto comigo Eu não vou fazer isso E... Ai, ele vai me pegar Ele vai conseguir Não, não vai Que isso Ai, Gideon Que pena Que bosta Morri pelo outro ainda Que bosta Seu Trapper Maldito Foi mal, galera Tive que cortar esse pedacinho Que tinha Gente me chamando Tava entrando aí Eu não tinha percebido Que eu tinha deixado aberto Meu... Ixi Ali Aqui, aqui Você Peguei Ah, me pegou O outro Pra me matar Foi boa, boa Tranquilo aí Deixa os pinos Nas suas costas Uhul Dá carona Não gruda aí Dá o seu gritinho Bora lá Ui, ui, ui Vamos fazer o seguinte Vamos Esperá-los Matei um, matei um, matei um E o outro E o outro me explodiu Ah Ah Vai recarregar aí Vai recarregar aí Nossa Sai daí Tirando um saldo Pode ser burro, né Ai, ai, ai Eu também Pode ser burro, né Um, dois, três Sarc... Ah, ai, ai, ai Sarcineirinha, Maria Já era, já era Já era, já era Vamos pegar a menininha Vamos pegar ela Que ela está... Ai Para Caralho Esse cara é muito chato Eu não te conheço Mas eu te odeio É, zoeiro Coitado do cara Só está jogando o joguinho dele Fazendo o melhor que ele pode Ai, 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 vai assim Mas o mundo está passando Ai, ai, ai Ai, não me dê tiro não Você Você Seu Pangon Ai, não deu Eu fiz Para lá e para cá Para lá e para cá Você quer possuir o meu corpo Não quer? Ai, o que aconteceu? Bom Ah, não Pensei que tinha acabado Mas mesmo assim Eu vou acabar por aqui Porque senão vai ficar muito grande O vídeo E eu não quero deixar um vídeo enorme Então Está aí com a minha morte Porque o cara não me deu um cover Enquanto eu Tentava matar o outro Mas beleza Vamos pegar aquele cara da Será que ele está vivo ainda? Da nova skin Ele está vivo ali Nossa, está todo mundo aqui Eu ia fazer uma cacaiada Porque Eu ia me jogar na frente deles E Eu já vou falando Que se vocês gostaram Peço aqui Favoritem Se gostaram muito Não, ao contrário Se vocês gostaram Deu um gostei Mas se gostaram Já Bastante Já deu um favorito E Ah, eu vou dar uns tapinhos em você E correr para o outro lado E Aqui Vamos ver Aqui Você Pronto Já era Bom Está aí Esse cara é bom Vai ficar por aqui esse vídeo E comentem aí E Bora jogar mais Juntar uma galera aí E a gente precisa de um servidor Brasileiro Um servidor BR Bem legal Para a gente conseguir jogar bacaninha Porque nosso ping É muito ruim aqui Então é isso aí galera Um abraço Tudo de bom E é isso aí Tchau Tchau